Desse jeito não tinha como perder o gol, ficou fácil demais. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário, qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado o livro é quem fez o gol. E o placar foi inaugurado, esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Meteu o pico nela, o goleiro. Kimpembe. Veratti. Oliver Torres. Ih, que lugar de perder a bola. Chutou para longe para arrumar a casa. Lançamento por entre a defesa. Chegou para isolar a bola, estava vaciando ali pela defesa. E ele chegou ali para tomar conta, hein. Tchau. Vai. Amém. 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 Preparou. Bateu. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. É aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro do que pra qualquer outra coisa. É um chute. É um perigo. É lateral. Chegou junto. Roubou a bola. Fabinho. Marquinhos. Ele consegue afastar a bola da rola certa. E a defesa afasta a bola. Ronaldo. Procurou alguém ali na frente. Ronaldo. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Mandou um balão lá pra frente. Vem o passe. Olha. Só perdeu o goleiro. Olha que chupa. A bola pegou no travessão. Meteu no meio da defesa. Ele mostrou. Ele mostrou muita visão do jogo pra se desmarcar e receber a bola limpa. Ficou cara a cara com o goleiro, mas o arremate deixou a voce já. Marquinhos. No. 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 O time voltou para o jogo, esse foi o que se acordar agora. É outra missão de mão para a bola, vai passar a obsessiva, vai na frente recuperando a bola e fazendo o gol. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado, a ditadão na loja. A posição é boa. Ele mandou a bola para frente. Preferiu recuar em vez de avançar. Abriu ali pela direita. Eles já recuperaram a bola de novo. Oliver Torres fica ali só tocando a bola, enrolando, tem que ir para frente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Van Dijk estava bem colocado, cortou a bola. E está armado com Oliver Torres. Exagerou ali, tem que fazer as coisas mais simples. O goleiro foi bem, e assim, bolasso por cobertura. Oliver Torres. Mandou a bola por cima. Ronaldo! Oliver Torres! Defendeu bem o goleiro. O grande goleiro é assim, faz fácil, mas defesa é difícil de verdade. E a defesa afasta o perigo. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Mas a tentativa era boa, né? O passo é que foi errado, pelo menos. Pressão total. Mais um escanteio. Veratti. Abra em eles de novo. O Paris Saint-Germain pode tentar outra vez. A cabeçada! E a defesa afasta a bola. De primeira! O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. A vaiella pela lateral. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou e cortou. Opa! Que presente para o adversário! Naldo! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! São os últimos instantes do primeiro tempo. Fez o simples e afastou o perigo. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Um a um no placar. O jogo equilibrado por aqui. O caso... Um... Um resterę verso. A bola já está rolando no segundo campo. Kerrer, de Maria, jogou na frente para ver o que dá. Estava bem ali, tomou a bola. Van Dijk, meteu a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Tentou o drible, mas foi desarmado. A metida de bola. Bola, Ronaldo, Neymar, tentou o passe. Imagina só se ele fura essa bola. O goleirão mandou lá para frente. Foi bem no lance, fez o corte. De Maria, tentou a metida de bola. É agora, pode sair um gol de placa. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Ele continua. Ronaldo. Defesa incrível do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Desarmou o adversário e saiu com ela. O Paris Saint-Germain foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo do bola e ele acabou salvando aqui. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Que beleza. Kerrer. Bola enfiada entre a marcação. E é escanteio. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Deixou para trás a defesa. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Recebe Neymar. Adriano. Passou muito bem pelo alto. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Recebeu em boa posição. Vem a batida. Para fora. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Botou para correr. Vai tentar ligar ao ataque. Assim fica mais difícil, hein? Ólido Torres. Jogou a bola lá para frente. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Anderson. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou o passe. Vai tentar a bola, Ebert Torres. E o time conseguiu virar o placar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. E fizeram um contra-bola de perfeito do futebol. Espero que o jogo tenha mais emoção agora. É um jogador que não conseguiu a perder o gol. Primeiro em campo mantendo a cara em branco. Ollison. Passe pelo alto. Lincou a área ali atrás. Silva. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Kimbembe. Chegou rasgando e roubou a bola. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. A metida de bola. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Eliseu fez o lançamento para frente. Ronaldo. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Esse péssimo resultado foi causado pelo vacilo depois de um jogo que parecia ganho. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. É, deixa eu ver o que tem de positivo nessa derrota. Bom, eles vão aprender alguma coisa. Só isso. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 o peixe olha o neymar ai ta bom é o do guin o oitenta e três oi ta bom time oi oi o Kimmich agora mudou de posição agora a posição dele mesmo de verdade é volante depois dessa atualização deixar o Messi acho que tá bom vai ser bala no ataque Flamengo esse fone aqui tá ruim pra caramba porque tem que ficar segurando ele na boca o fone é lá embaixo, o microfone Flamengo que beleza hein, essa é a antiga a torcida está fazendo a sua festa cantando, apoiando sem parar os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje e as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante um estádio com muita tradição qualquer jogo aqui vira uma atração ah, e a partida já começou hein Milton, o Patrick Vieira é um jogadorzaço inspira muito jogadores ainda hoje no futebol mundial ele é muito mais do que só um destruidor de jogadas exatamente por isso ele marca muito bem como muitos volantes mas na hora de definir parece um meia muita elegância se a passada larga um jogadorzaço Vinícius Júnior Vem o passe zero sorte só que uma coisa que ele podia fazer e ele fez é pra quem sabe esse brincado aqui é bom um yes tá louquinho pra receber o cartão é o último aviso do juiz ou ele muda de postura ou ele não deixa a toalha em cima da cama ou vai ser expulso agora que o emendou valeu a tentativa mas a bola foi eu acho que o Ronaldinho não veio não o Ronaldinho é bom pra caramba não falta ele mandou a bola pra frente de volta de volta aí é gol aí aí yes agora é é Nossa, acho que ele deu E aí E aí Conduziu a bola em direção ao gol Ronaldo Ronaldo Defendeu o homem A parede Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não sai o gol É Tá travando um pouco Começa a travar O goleiro joga no pé dele É igual rebote, rebote sempre no pé Chegou bem e recuperou a bola Porra Olha o lançamento Caramba O rebote saia no pé É igual Messi Bola enfiada pelo meio da defesa Chutou pra longe pra arrumar a casa Uh A metida de bola A metida de bola Ele chega pra fazer o corte O que é 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 Tá rindo cara Ah Ah E a defesa levou a melhor na jogada Salah procurou alguém ali na frente O Flamengo se livrou do perigo que estava chegando Isso que é timing Isso é que acertar o tempo do bote Agora é gol O Messi caiu Ele quis tocar a perna Ou então cobertura Eles fizeram um gol muito esquisito Caramba travou na hora Na hora de dar o passe Acabou a primeira fase Só o Messi O Messi caiu O Messi caiu O Messi caiu Saiu? Saiu? O Messi caiu 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 O jogo está parado, marcado o impedimento Olha lá, tu viu como aconteceu? O jogo estava mano a mano, mas perdeu a bola Estava uma moto enorme dentro da área Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro Que maravilha de jogada está acontecendo Ela pode ter Ronaldo sempre parte para cima dos adversários Só que desta vez acabou perdendo a bola Deixaram o cara isolado na frente facilita tudo para a defesa adversária Caramba Mandou a bola para o ataque Foi errado para caramba o passe Já recuperaram a bola, vão tentar de novo Vai mandar a bola direto para o ataque Ué, caramba Nem toquei ali Saiu ali na lateral Ah não Só eles Só eles Tentou o passe Olha aí, uma grande chance agora Agora é com o Ronaldo De bala Vinícius Júnior Messi Foi pego ali em impedimento Bola passa direto Bola passa direto Vamos mudar Fica Põe Fica 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 Valeu Barulho pra caramba aqui Barulho pra caramba 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 Caramba A bola não salva pra gente não Tentar pelo menos um empate De Bruyne E o passo vai demais É o passo tá muito ruim, eu passo no alto Oh Caramba Caramba Até a próxima Milton, até a próxima pessoal Caramba 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 Foi mesmo, primeira Vamos ver se a gente ganha agora Se brincava junto, só que aí vem As vezes também começa a travar quando vem 3 Faísca Caramba, Neymar agora veio ruim Caramba Colocar Neymar segundo tempo Caramba, Caramba, Caramba Caramba, Caramba, Caramba Caramba, 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 Caramba Caramba, 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 Caramba Caramba, 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 Car Flamengo Tem um estádio aí que é meio grudado Ele tudo vermelho Tudo vermelho Já tá travando Agora parou, mas É o maior do país Com capacidade para 75 mil lugares A partida já começou Mauro, acho que nunca foi tão fácil Você escolher o destaque do jogo Olha As vezes o zagueiro chega empurrando e não é nada Quando tá contra É E quando é contra tu As vezes não vai dar nada Que defesa Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Ah, o jogador virou Chegou bem Recuperou a bola A metida de bola Levan Domestr O Manchester United Está jogando dentro das suas potencialidades E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo Abrem pelas pontas Vem a batida Aí Tá travando demais É Garantir o segundo Ué Modric Procurou alguém ali na frente Botou pra correr Não conseguiu fazer a bola Passar tudo A ideia é muito ótima Mas o jogo também Só faltou essa bola Ih, que lugar De perder a bola Lá vem o contra-ataque O chute E se cair a partida A gente ganha Isso aí cair Já no amistoso Dá muita bagunça O time fica em uma posição Muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Tá dois a zero Tá bom Mas precisa marcar mais Se der Travando muito Só vai melhorar Na outra partida Chegou junto Chegou junto E conseguiu A gente só um pouco Olha o lançamento Vai chegar nele sim Vai chegar Eita Eita Ele aparece pro Jogado passa Jogado passa direto Tentou o passe Kimmich Lançamento por entra defesa Caramba Ia sobrar no nessa É, aí só Depois segurar Segundo que não Bola enfiada Pelo meio Da defesa Caramba Opaque presente Pro adversário Com altinho Ponto Bola no chão Chutão pra frente Bola enfiada Entre a marcação Mais uma vez Ele está avançado Põe Põe Agora é com o Ronaldo Onde a bola sobe A bola tem que ir no pé do cara O robote Caramba Fica travando Na hora do passe Trava A bola vai rolar De novo A diferença Agora é só De um gol Agora é a tal Da hora do momento L1 Não, porque eu ia tocar Na frente Aí eu ia tocar Mais forte Só que travou Aí foi só Um pouquinho É Mais ruim Se for jogar Na frente Aí ele vai querer Usar no alto Caramba O Messi ficou O Messi ficou Cabeçado Dá pra gente fazer Mais E aí Eles estão com dois Dois gols Na frente Agora é a hora De tentar Segurar Essa vantagem De dois gols O técnico Vai cobrar Desses caras A metida De bola Metida De bola Por cima Tava bem ali Tomou a bola Só isolar Robertson Tá bom Travando demais Boa Três gols Três chutes A bola Sobrou certinho No cara Eu vou colocar Mais ou menos Assim Em Sessenta Minutos Setenta Tchau Tchau